Quem não ama essa época do ano? Você também gosta, que eu sei. Pode falar. Fim de ano, época boa pra você amolecer seu coração. Ainda mais esse ano, gente. 2020. Olha, a gente tem muito o que comemorar, hein? Sobrevivemos. E falando em comemoração, como é que estão os seus preparativos pro Natal? Não é da sua árvore de Natal que eu tô falando, minha joia natalina. Tá bom, tá bom, tá bom. Se você quiser mandar uma foto da sua árvore, manda, pode mandar. Mas eu tô falando mesmo é dos preparativos da sua loja. Ah, eu sou a Adri. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pega aí sua xícara que a gente vai tomar agora mais um cafezinho no balcão. E falar de quê? De tendências empreendedoras no tempo de um café. O período de festa de final de ano é a época que mais movimenta o mercado. Isso aí você já tá careca de saber. Te peço até desculpa se eu não curti muito falar da sua careca. Mas é aquele clima gostoso de festa, de final de ano, de reunir a família. É muito doido. Alguma mágica acontece que parece que a gente esquece os problemas, né? Tudo que importa é só a gente se amar e ser feliz. Você não se sente assim? Eu me sinto. E pra você que tem negócio, é o momento o quê? Só coisa boa. Que tem mais dinheiro circulando. Que as pessoas estão mais dispostas a gastar. E muitas estão de fato com mais dinheiro no bolso. Graças ao quê? Ao décimo terceiro. Isso aqui sou eu dançando com o meu décimo terceiro. Alô, papo de balcão! E pra te ajudar a mandar muito bem nessas vendas, eu vou te dizer no que você precisa ficar de olho agora nessas próximas semanas. Só vamos lembrar aqui que assim, esse ano foi bem... Como é que eu posso te dizer? Complicado, né? Então se prepara, só pra não levar susto, que o final do ano pode ser um pouco diferente. A primeira coisa antes de tudo é rever os nossos vídeos aqui do canal. Isso não é propaganda não, tá? Na verdade é. Mas é pra te ajudar. Confia. É sério. Os nossos vídeos de cafezinho, Balcão Pédia, podcast, trazem muita dica maravilhosa pra você melhorar muito o seu processo de trabalho e também pra vender muito mais. Não só agora, como no resto do ano todo. Então se você recebeu esse vídeo de um amigo e é a sua primeira vez aqui... Fico até emocionada, gente. Aproveita pra se inscrever no canal, curte o vídeo, escuta os nossos podcasts e ativa aí o sininho pra saber sempre que a gente fizer vídeo novo. Ó, muito provavelmente, nesse momento que você tá aí vendo esse vídeo, você já planejou a compra dos produtos e o estoque da sua loja, né? Se você ainda não fez isso... Bora que dá tempo. Ah, vamos nessa! Então vamos lá. Dica da Dri. Primeiro de tudo, como é que você tá decorando a sua loja? Cadê a pastinha de referência no Pinterest? Você sabe que a decoração faz toda a diferença, né? Quantas vezes você já entrou numa loja só por causa de um enfeite chamativo? Só eu? Só eu mesmo? Mas, gente, não pode passar do ponto. Lembra de deixar bastante espaço livre pras pessoas circularem dentro da sua loja. Espaço livre, arejado. Você coloca o trenó do Papai Noel no meio da passagem. Como é que as pessoas vão circular sem aglomeração, gente? Não pode aglomerar, gente. Não pode. Se você não pensa nisso, eu penso pra nós dois. Até porque a sua loja vai estar bombando, então você vai receber um número muito maior de visitas nessa época do ano. Ah, mas Dri, como é que vai ser o esquema esse ano? As coisas devem mudar um pouco, né? Minha joia astuta, você já entendeu o meu ponto. Os clientes querem visitar a sua loja, só que eles não querem ficar muito tempo, você entendeu? Então ele vai chegar, dar uma olhada, comprar e pegar o caminho da roça. Ou seja, a tendência agora é que eles entrem em contato muito mais pelas redes sociais. E principalmente, sim, pelo WhatsApp. Oi, meus amores. Aquele vestido branco com dourados, ele ainda está disponível? Vocês poderiam mandar umas fotos? E aqui, uma peruca dourada, vocês teriam? Não é nem pra mim, não. É uma amiga que está perguntando. Sabe todo aquele namoro que acontecia dentro da loja que levava até a compra final? Pois então, agora tudo isso é feito pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Date moderno, gente. Date contemporâneo. Você precisa estar preparada pra essa digitalização da venda. Manda pro seu cliente. Oi, sumido. Que hora você vem? Já está tudo separadinho pra você. Já manda logo pelo e-mail, pelo WhatsApp, avisando que eles também podem ter esse canal de comunicação com a sua loja a partir de agora. E aproveita. Já lança logo uma promoção especial. Mas, ó, você tem que pensar além de descontos. Tem um tanto de coisa que você pode oferecer. Você pode oferecer, por exemplo, programa de recompensa por reembolso, um frete diferenciado. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que você tem que dar amor e carinho tanto pra sua loja física quanto pra digital. Unir os dois. Espírito de união. Que o Natal pede, né, gente? E só lembrando, já que eu falei de frete, toma cuidado porque final de ano esse serviço tá que é aquela beleza. Você sabe como é que é, né? Resumindo, cuidado com o que prometes. Pra fechar a conta, a mensagem final de hoje foca não só em vender, mas em fidelizar o cliente. Final de ano, cresce a demanda, tem o décimo terceiro, só que a concorrência também aumenta, né, gente? Então, cuida pra que a sua comunicação com cliente seja aí a cereja do seu bolo. Porque, como já dizia o filósofo, quem não se comunica come mesmo. Se trumbica. Então é isso, gente. Escreve aqui no balcão o que você achou do nosso papo de hoje. Qual tema você quer que eu traga aqui, minha joia? Você que manda. E diz também aí de qual cidade, de qual estado você é. Assim a gente pode se conhecer um pouquinho melhor. Então agora você dá aquela curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho e volta semana que vem pra tomar outro cafezinho comigo. Um beijo grande e volte sempre. Tchau, tchau.